Oi! Oi, amor! Você tá boa, Ana? Eu tô boa, tô feliz de você estar aqui com a gente. Muito bom! Que gostoso a gente se reencontrar, né? Muito, muito! Lembrando que uma das últimas vezes que realmente a gente esteve juntas foi lá no Butão, né? Na Índia. A gente fez uma viagem deslumbrante juntas, né? Nós fomos pro Butão, gente. Uma das coisas, assim, um dos lugares mais lindos que a gente já foi, né, Ana? Não tenha dúvida. E se não foi mais bonito, não tenha dúvida. É, não é igual a nada. Tem sua vida própria. É um deslumbramento sem fim. É uma... Levanta, assim, parece que abre o espírito, abre a alma da gente, aquele lugar, né? E é transformador, né? Tudo que tinha que aflorar, aflorou daquela viagem. Daquela viagem. Foi uma viagem... Pra mim, foi uma viagem muito transformadora. Mas, olha, antes da gente já entrar, né? Eu queria... Bom, eu sei que você, né? A gente não precisa te apresentar, mas eu queria te apresentar, talvez, do meu jeito. Dizer que você é uma inspiração. Dizer que você, pra mim, é um exemplo de mulher livre. Mulher que vive o seu propósito, uma mulher que vive com coragem. Uma mulher que, na verdade, eu acho assim... Puxa, se você foi uma das pioneiras a falar sobre... Primeiro, aí atrás da sua carreira, da sua vida, do seu amor, dos seus amores, das suas paixões. E de falar sobre isso, sobre o bem-estar. De falar sobre equilíbrio, de qualidade de vida, né? E acabou se encontrando várias formas de você se manifestar, de compartilhar com a gente os seus talentos. É através da poesia, é através de ser atriz, é através de filmes, de produzir, de escrever. Conta um pouquinho, Bruna, assim... Qual que é a sua ideia de felicidade, né? E como é que foi começar? E como é que foi ser pioneira nesse caminho? Bom, eu acho que a gente vai abrindo portas, né? Outro dia, uma jornalista bem... Uma pessoa bem interessante, que está fazendo bastante sucesso, agora falou assim pra mim... Que bom que você abriu todas as portas, a gente pode entrar agora. E eu fiquei pensando nisso depois e falei assim... Quando você abre, você não está com a ideia de que você está abrindo alguma coisa que nunca foi aberta. Você vai porque você precisa ir. Você vai porque o teu impulso te pede pra fazer. Você ouve a tua intuição, você ouve a voz do teu coração, você ouve aquela pequena voz que eu costumo chamar a voz do anjo. E eu acho que quando você faz as coisas com essa motivação, que é uma motivação da tua paixão, da tua paixão pela vida, do teu estímulo, do teu entusiasmo, daquilo que realmente te move, e quando você é sincero com você mesmo e com tudo que te rodeia, você acaba encontrando os teus canais e os caminhos que você realmente quer seguir. A minha primeira, sim, as primeiras manifestações, a minha primeira, primeira manifestação, expressão, assim, como artista foi escrever poesia. Essa provavelmente foi a primeira coisa que eu fiz na vida, porque uma poesia não precisa de nada. Você precisa de um papel e um lápis. Lápis, né? Então você pode ter seis anos de idade e você começa... E aí na escola eu comecei a escrever redações, e essas redações mudaram a minha vida dentro daquele ambiente escolar, porque os professores gostavam muito, porque me pediam pra ir ler de classe em classe, porque tinha concursos entre as escolas, outras escolas. Aí os professores me mandavam. Pra mim era uma glória, porque eu não precisava ir pra aula. Então eu falava assim, uva, hoje tem... É que nem você ter viagem pro campo, né? Eu tinha que representar a escola num concurso. Então era o meu dia de folga, eu adorava, entendeu? Falar, tô representando a escola, não vou poder estudar, não vou poder fazer nada, entendeu? Pra mim era mais uma farra mesmo. Mas isso me ajudou muito. Primeiro, a começar de uma forma de brincadeira a trabalhar, porque todas as minhas colegas pediam assim, Bruna, faz minha redação. Tinha que fazer uma redação em casa, né? Entregar. Aí tinha assim, 20 pedidos. Aí eu falava assim... Bom, aí eu começava a cobrar, assim. Ganhava chocolate, ganhava lanche, ganhava tudo assim. Um monte de comida, não precisava fazer nada. E aí eu começava a fazer pra todo mundo, entendeu? E aí o que que é... E eu tinha uma coisa interessante, porque eu fazia de estilos diferentes, pra não parecer que era a mesma pessoa que escrevia. Então, assim, eu tinha uma menina que era tímida, eu fazia um pouco com a personalidade dela. Aí uma outra que era assim, minha briguenta, eu fazia um pouco do jeito dela. E aí o que que eu tava misturando? Hoje eu sei com maior clareza, né? Eu tava trabalhando na atriz, eu tava vivenciando personagens que estavam me cercando, aquelas personagens que eram as minhas primeiras observações da vida, que são as suas colegas na classe, né? Meninos e meninas. Minha classe era mista, era uma delícia. E aí minhas classes, porque isso foi minha escola inteira, minha vida inteira. Então, assim, o que que eu tava de fato fazendo? Eu tava exercitando aquilo espontaneamente, genuinamente, assim, como uma coisa que desabrocha, né? Aos pouquinhos, eu tava desenvolvendo aquilo que eu viria a fazer na vida. Ou seja, escrever, ser escritora e ser atriz, e observadora das pessoas. E também trabalhar com isso, ter uma generosidade da troca, que é, pra mim, uma coisa vital. Eu acho que o artista, se ele não tiver a capacidade de ter uma busca generosa no que ele faz, se ele não tiver o desejo transformador de ajudar as pessoas em volta, se ele não tiver essa vontade de ajudar mesmo as pessoas a se conhecerem melhor, porque toda arte, todo trabalho tem que ter um propósito. Mesmo que seja um propósito demolidor, como alguma das artes, artes plásticas, ou coisas interessantíssimas que a gente gosta e conhece, e elas têm um propósito, assim, revolucionário, demolidor, não importa qual é o propósito, não é um julgamento do propósito que está em jogo, mas sim ter um propósito. Ter um propósito. Agora, eu acho que eu... Desculpa, não, mas eu acho que eu comecei, assim, a desenvolver essas coisas e cheguei a esse lugar que você me perguntou, de falar sobre felicidade e tal, e muito naturalmente, eu tinha muita curiosidade na vida de um mundo misterioso, eu tinha muita curiosidade das ciências ocultas, eu tinha muita curiosidade de compreender aquilo que não tinha uma explicação lógica, eu tinha muita curiosidade de entender as leis do universo, eu tinha essas curiosidades desde muito criança, desde muito, muito, assim, menina, menina mesmo, e eu tinha muita curiosidade da leitura. Então, eu comecei a ler muito cedo, tive a sorte de ter um colégio que me proporcionou livros e bibliotecas e coisas que eu não teria acesso se não tivesse aquilo, mas também eu tinha essa busca. Então, eu, assim, em vez de ir no recreio, eu era moleca, não penso que eu era assim, eu não era aquela estudiosa, não era, não, eu era do balaco, eu era da corrida, eu ia para, sabe, eu queria, eu era moleque, eu sempre fui muito moleque, nunca fui muito menininha, assim, e eu ia para o recreio, eu era daquelas que voltava suada, igual os meninos, arrebentada, rasgada, cheia de roxos, né? E mesmo assim, eu tinha os meus momentos de recolhimento, que eu ia para a biblioteca, copiava livros, lia, poesia, estudava, e essas duas coisas, esses dois movimentos, que não são postos, mas que são movimentos estimulantes de caminhada, eles meio que me guiaram. Eles ficaram nesse lugar. Agora, você fala uma coisa que eu acho que nós estamos falando sobre felicidade, né? E como que começou a tua, essa tua jornada, não tem como falar de felicidade sem falar de propósito, né? Não tem. Não tem, porque é óbvio que hoje a ciência da felicidade, ela até comprova, né? Que são vários elementos que compõem a nossa felicidade. Um deles é quando a pessoa descobre o seu propósito. Sem dúvida. Porque a felicidade, no fundo, é esse estado de contemplação, a vida, de desfrute, de saborear da vida quando se tem um anseio maior de conquistar algo que vai além de si própria, né? Sem dúvida. Eu acho, Ana, que nós temos que, primeiro, constatar, conscientizar que nós somos pessoas privilegiadas. Todos nós, né? Nós temos o privilégio de estar vivos, respirando, buscando. Temos uma certa condição que nos permite coisas legais. conquistamos coisas nas nossas vidas. Temos a capacidade de pensar, de analisar, de compreender melhor. Temos a clareza dessa conexão que une todos nós. sabe? Eu, você, não é essa conexão apenas da internet tecnológica que está nos unindo. Está unindo todo mundo que está aqui participando. E não é pela tecnologia. Só. A tecnologia, ela veio depois. Ela veio refletir uma coisa que já existe na natureza, que é a conexão entre todos nós. E a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento é uma prova tão vital disso. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo para todo o planeta, mexe com uma coisa que acontece aqui no Brasil. Então, isso mostra que não é só pelos tempos modernos que nós estamos conectados. Nós estamos conectados porque nós somos seres conectados debaixo de um grande universo. E quando a gente começa a falar de retribuir esse privilégio, é um momento que a gente compreende que a gente tem que sair de dentro de nós. É um momento que a gente compreende que nós estamos com alguma coisa maior para respirar e para olhar e para... Essa energia vai fluir de uma forma mais harmônica, mais equilibrada, se a gente conseguir fazer com que esse fluxo se posicione em relação a outras pessoas. E aí, quando eu comecei a falar de felicidade, que já faz um bom tempo e, obviamente, qualidade de vida, etc., eu me lembro que muitas pessoas falaram para mim assim, mas é uma coisa assim um pouco... Será que é importante falar de felicidade? Naquele momento parecia quase um... Leviano, assim, ser feliz, porque felicidade é uma palavra desgastada, né? Ela foi desgastada pelo uso de tanta... ela foi analisada, né? Exatamente. Então, assim, porém, de repente, aconteceram algumas coisas, a própria ciência começou a entender que a felicidade tinha um movimento no nosso cérebro, no nosso neurosistema, que era vital e que era possível medir. A nossa felicidade agia no nosso físico, era possível ver isso. E essa ciência da felicidade... E, para você ter ideia, o curso em Harvard do tal... Tal Benchahara. Exatamente. Foi o... Na época... A Harvard que é uma faculdade de exatas, né? Ela sempre foi para a ciência rígida e tal, né? Até, vamos dizer, uma certa superioridade para essas coisas invisíveis. De repente, esse curso de um livro que ele escreveu que chamava Happier, Mais Feliz, foi o curso mais procurado de Harvard. Então, a partir daí, todo mundo... Opa, como assim? As pessoas estão tão olhando para isso... E aí, quando eu estava falando sobre isso, eu citava, acabei conhecendo ele, a gente trocou muita conversa e tudo, e... Porque eu achava, eu sabia, eu tinha essa intuição e essa sabedoria mesmo de vivenciar, experienciar isso, que essa busca, ela era fundamental, que essa busca era vital, ela era transformadora. auto-regeneradora. E que, trabalhando com isso, a gente poderia estender uma energia para um grande... Fazer alguma coisa que se transformasse num trabalho exponencial, sendo que eu, você e outras pessoas que estão aqui, cada uma de nós é um agente de transformação. Cada uma de nós pode ter o seu grupo que você vai atingir, como você mesma tem. Então, tudo isso vai fazer uma diferença grande. E aí, hoje, voltando a esse momento complexo que a gente está vivendo, a felicidade mostra o quanto ela é fundamental, porque hoje as pessoas estão em casa, estiveram, quem teve, inclusive, o privilégio de estar em casa, de poder estar em casa, percebeu que precisa falar consigo mesmo, precisa se olhar, precisa se conhecer, que o autoconhecimento é um caminho inevitável, é um caminho impossível de não trilhá-lo se você quer viver, ser mais feliz e viver melhor, e que a felicidade, ela não é só um momento, vou viver um momento aqui feliz, mas ela é uma forma de você olhar as coisas como elas se apresentam, de você reagir ao que acontece e por aí adiante. E eu também nesse estudo do autoconhecimento nessa jornada, de poder estar vivendo de forma mais inteira, de poder estar vivendo, de poder estar servindo, porque a gente está aqui para servir, o serviço, no fundo, é a gente trazer o nosso vício para o outro, o nosso brilho para o outro. E nesse estudo de felicidade e de entender também como podemos estar com mais momentos, porque a felicidade são momentos, são aqueles momentos que a gente espera que eles não acabem, embora eles sejam efêmeros, como tudo que a vida traz, porque a vida é completamente impermanente. Mas, o que cada vez mais eu estou vendo, Bruna, eu queria também falar um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente coloca a felicidade num lugar lá no futuro, então eu vou ser feliz quando eu tiver a casa no meu nome, aí vou ser feliz quando eu encontrar o homem da minha vida, ou quando eu tiver encontrar a minha companheira, aí vou ser feliz quando eu emagrecer, e é o jargão a gente falar, no fundo, que a felicidade é a jornada, mas ela é. É o caminho, né? Ela é o caminho, quer dizer assim, a gente precisa ter uma bússola, um norte, mas a felicidade ou esses momentos felizes, eles precisam, na verdade, eles acontecem, mas a gente precisa percebê-los e desfrutá-los, né? Então, assim, eu estava lembrando, quando a gente falou ontem ou anteontem, que a gente subiu juntas o Tiger Nest, lembra aquela montanha maravilhosa, aquele, imagina, aquele templo único, que eu acho que todo mundo um dia tem que ir lá no Botão, e a gente tinha um norte, né? A gente tinha um lugar para ir, mas quando eu paro, e daí fiquei pensando na nossa viagem naquele dia, me vem muito mais lembranças da nossa caminhada, né? O quanto a gente parou, a gente conversou, o quanto aquelas bandeiras ao vento, as meditações que a gente fez, e é lógico, chegamos no topo, né? Tivemos aquelas experiências com o Lama Gembo, enfim, mas a jornada em si, a trilha, foi, de repente, até mais bonita do que chegar lá, né? Então, assim, o que que você, como é que você enxerga isso nesse mundo que vendem para a gente, que primeiro, que a gente tem que ser feliz a todo tempo, e que a felicidade é algo, eventualmente, que a gente pode fazer um pacto com ela, fazer um compromisso com ela, e pessoas, vivendo através desse olhar, não se permitem sofrer, se sentem culpadas quando estão com emoções negativas, e acabam negando uma parte de suas vidas. Claro, porque eu acho que existe um mal entendido em acreditar que a felicidade é um estado que você só está na comemoração. Exatamente. Você não está num momento triste, que o momento triste não combina com a felicidade, a felicidade, ela é múltipla, a felicidade, ela não está como um resultado, assim, como você disse, eu cheguei naquele lugar, cheguei na estação, felicidade. Exato. Mas dentro do caminhar, você vai ter momentos tristes, você vai chorar, você vai ficar nervosa, você vai se deleitar com as suas emoções, sensações humanas, e tudo isso está compreendido. Mas o que nós estamos, quando a gente fala de ser feliz, é um outro lugar, é um outro lugar onde você pode se dar a possibilidade de passar por esses momentos todos, sem que eles te dilacerem, sem que você se derrube de um tal ponto que você não se recupere. Todos nós vamos nos quebrar em pequenas coisas e vamos juntar cacos, vamos criar mosaicos, faz parte da nossa trajetória. Mas se a gente não fizer isso de uma maneira sábia, de uma maneira coerente, de uma maneira que você está alinhado com o espírito melhor e maior de você mesmo, aí você vai estar completamente subjugado a isso. E, no entanto, não. Você vai estar compreendendo e definindo isso como a riqueza vital de estar na caminhada. Você entende? assim, então, em vez de ter esse movimento simples, simplista de pensamento, de falar, ah, eu chego lá, sou feliz, não sei o quê, ou não posso ficar triste, eu não posso... Não, você vai ter pensamentos negativos, como todo mundo tem, você só não vai se afundar neles, você só não vai permitir que eles detonem a sua pessoa. Você entende? Você vai saber, você vai ter ferramentas dentro de você para saber transmutar aquilo, como você vai ter ferramentas dentro de você para você saber como enfrentar adversidades, como enfrentar ansiedades, como enfrentar todas essas etapas. Você sabe que, quando eu escrevi, aliás, eu queria mostrar uma coisa aqui para você, porque a gente está fazendo, você sabe que a gente está fazendo o clube, né? Claro, o clube da felicidade. O clube felicidade. O clube felicidade, é, me conta. E a gente está, esse mês, porque a gente falou muito dessa ansiedade, dessa virada, dessa transformação de tudo isso que a gente está vivendo, né? E é importante você, o preparo desse trabalho, assim como você falou, é o preparo de, as coisas vêm a você, as coisas, como essa pandemia veio, o fato dela vir é uma coisa, a maneira como você vai reagir a ela, é uma escolha individual. Exatamente. Então, é aquela coisa, nós não, estamos todos debaixo da maior tempestade, não, nós estamos debaixo de uma tempestade em barcos completamente diferentes. E é preciso você descobrir o seu veículo, o seu abrigo, e o seu abrigo está dentro de você e essa é a busca, essa é a jornada. E não é uma jornada fácil, não é uma jornada, como não foi fácil subir na montanha, nunca é. Não, nunca é. Mas você tem o prazer, você tem, você compreende ao que que você se propôs e daí você vai. E aí você desfruta esse ir, porque você entende que cada passo é um momento teu e não são todos os momentos iguais e seria muito chato se fossem, sabe? É como nunca, você nunca vai ter uma chuva, você nunca vai ter um dia de vento, você quer todas as sensações. Todas? Você quer. Não tem a dúvida, mas eu acho que um grande obstáculo é quando existe o rótulo, né, que diz emoção negativa é ruim, dia de chuva é ruim, só dia de sol é bom. Então, a gente tem que tirar esses rótulos e poder se abrir para esse arco-íris que a vida pode apresentar para a gente, né? Porque não é uma verdade, né? A grande verdade é uma diversidade dentro de nós e fora de nós. E você saber lidar, inclusive com essas forças, você saber lidar com essas forças, sabe? Saber lidar com essa coisa complexa que é ser humano. Você entende? Isso é uma escola e é a tua história. E você precisa desesperadamente protagonizar essa história. Você precisa escrever o roteiro da sua vida, a tua história, porque senão alguém vai escrever para você. Eu vou ter, não tenho dúvida. você vai flutuar nessa tempestade como um graveto e você vai ser levado por uma enxurrada de coisas que não são suas, que não te representam, que não te traduzem. Aí você vai dizer assim, de repente você acorda e fala, onde estou? Por que eu estou aqui? Quem são essas pessoas? Onde é que... Entendeu? Você foi levado, transportado, carregado, sem menor resistência. E aí você não escreveu a tua história, você não protagonizou a tua história, você não está no comando do teu ser. Porque o comando maior está numa força superior, não está em nós. Está certo? Mas dentro do teu ser, dentro dessas pequenas coisas diárias, você está ali podendo falar, eu vou mudar, eu vou... E reconhecer também os nossos defeitos. Sabe? Nós não somos seres de qualidades. Não, só de qualidades. Não. Claro. Aí eu acho que aí entra a importância do autoconhecimento, né? Assim como nós não somos santos, nós somos, sabe? Nós temos nossos pecados, nós temos nossas falhas, nós temos erros. Mas tudo isso, você vai saber lidar com essa matéria de uma maneira mais feliz, mais bem-humorada e mais feliz. Aí é que está. É isso que a gente, quando a gente fala de como trabalhar a felicidade, a gente está se referindo exatamente a esse ponto, né? E eu estava falando do clube, e o clube a gente está mandando, olha aqui, essa caixa. Ai, que linda! Todo mês as pessoas recebem, tem vários presentes dentro, eu nem vou mostrar os presentinhos aqui, mas tem um monte de coisa. Tem vários conteúdos digitais, esse mês agora é o livro da monja. É com a monta coin, maravilhoso! que é o livro justamente do ponto de virada. Ela fala dessa virada na vida e é muito bonito. E também o meu livro, O Jogo da Felicidade, deixa eu botar assim que pode embarcar, que é o livro sobre as etapas da jornada, exatamente o que a gente estava falando agora, que você citou. Por isso que eu lembrei. E esse livro, ele é baseado na estrutura do tarot, e ele tem essas 21 jornadas que você vai passar, são etapas pelas quais você passa inevitavelmente em qualquer coisa que você faça, seja relacionamento, amor, trabalho, o que for, e em cada etapa você vai ter as escolhas, o risco e as consequências. E aí é um jogo, você vai, conforme o que você escolher, você volta, você vai adiante, sabe? E são 21, e a 22 é em branco para você mesmo escrever, a sua história, exato. Então, essas coisas, elas são muito, sabe, acreditar nessas pequenas coisas, eu sei que você acredita, elas fazem muito bem para a alma, elas são assim, os detalhes que a gente vai construindo. ainda como uma pessoa que gosta de fazer um trabalho manual, ou qualquer tipo de coisa, ou uma pintura, ou colorir, um desenho, são pequenas coisas, a gente constrói com pequenas coisas, a gente vai construindo a nossa jornada, a nossa vida, com pequenos fatos, pequenas escolhas, pequenas decisões, porque você veja, grandes decisões, quando elas acontecem, elas não vieram do nada. Muita gente fala assim, eu tenho uma amiga recentemente, que ela está falando comigo bastante agora, me ligando sempre, porque ela separou, e para ela foi uma coisa muito brusca, ela não estava de jeito nenhum imaginando que isso fosse acontecer. Bruna, eu acho que a tua internet... Ah, voltou. Obrigada. É, voltou. Aí, ela não sabia de jeito nenhum, e no entanto, eu conversando com ela, eu fui mostrando para ela quantos sinais existiram. Antes. E ela não foi vendo. Ou porque não quis, ou porque não estava preparada, porque às vezes a pessoa não está pronta para ver, não está naquela frequência. E aí, quando acontece, quando vem um acontecimento, ele parece abrupto. Mas nunca é. Nunca é. Agora, eu acho que aqui a gente pode fazer um paralelo, para que a gente possa entender também os sinais da vida, a gente precisa estar consciente e a gente precisa estar calma, que é o oposto de viver uma vida ansiosa. E que, no fundo, a gente está vivendo a cultura da ansiedade. As pessoas correndo, sempre com pressa para chegar em algum lugar que muitas vezes elas nem sabem qual é esse lugar. São pessoas que estão com mentes lotadas de informações, vivendo pelo excesso. E dentro desse lugar não tem espaço. não tem espaço para o novo, não tem espaço para a conexão real, porque se eu estou ansiosa, com pressa, eu não consigo olhar, estar tendo essa conversa com você nesse momento presente. Então, essa vida ansiosa, também, ela rouba o nosso presente. No fundo, ela rouba a nossa vida, porque, no fundo, a única coisa que a gente tem é isso aqui. É o momento do aqui e do agora. pegando esse link com a sua amiga, às vezes, ou a gente não está preparada, ou a gente está vivendo de forma tão automática, a gente está vivendo de forma tão robótica, totalmente desconectada, só virando para fora, mimetizando, comparando, sem respirar. E aí, dentro desse lugar, eu não consigo encontrar, eu falo por mim, eu tenho uma ansiedade, eu diria assim, vai, eu gosto de falar que eu, no meu equilíbrio, eu tenho uma ansiedade criativa. Eu sou uma pessoa ansiosa, inquieta, pela vida, por conhecimento, mas isso em desequilíbrio me deixa sem ar. Isso equilibrado me leva longe. Mas, nos momentos em que eu estou em desequilíbrio, eu não consigo ser, estar ansiosa e feliz. A ansiedade, ela me deixa nesse estado onde eu estou vivendo no futuro, onde muitas vezes eu estou numa expectativa de algo que vai acontecer com medo e normalmente a minha mente, a mente de todos nós, ela tem um viés negativo. Então, ela vai para o futuro sempre achando alguma coisa que vai dar errado. Como é que você enxerga a ansiedade, Bruna? E assim, dentro da sua experiência, o que você pode nos dizer ou práticas ou formas de enxergar a vida que possam ser antídotos à felicidade e que possam nos aproximar da felicidade? Antídotos à ansiedade. É. Eu acho que existem, existe uma diferença entre duas palavras que você disse que são a ansiedade e a inquietação. Porque a ansiedade, ela tem um processo de autoaceleração e o processo de precipitação dentro de, muitas vezes, pensamentos repetitivos e obsessivos. Ela começa a formar um looping, em geral, de algum assunto. A pessoa tem alguma coisa ali ou porque ela não resolve aquele ponto, ou porque novos pontos, ou por um mecanismo, ou como você disse, por um piloto automático. E ela, naquela trama, naquele território, naquele assunto, que, obviamente, está ligado às emoções, está ligado ao funcionamento cerebral, e ela começa a formar caminhos sucos, sabe? Que se transformam em sucos. Sucos. De tamanha repetição dentro daqueles mesmos lugares onde aquilo está se formando. E ela não consegue sair, porque ela, mesmo assim, encurrala naquele lugar. É como se você fechasse a porta de um quarto, apagasse a luz e ficasse dando círculos. Círculos. E aí fica aqueles círculos dentro de uma rodinha que você não consegue pular dela. Esse looping, ele vai prejudicar todos os seus sentidos. E ele vai prejudicar o teu andamento. Porque você está andando. A ilusão, a pessoa fala assim, eu estou estagnada. Ninguém está estagnado. Não existe movimento parado no universo. Você está caminhando. Só que você está caminhando erradicamente. Você vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para... Você circula, você volta, você simplesmente, o teu movimento é um gasto excessivo de energia e um drenar por causa desses pensamentos e emoções que te fazem mal. Você está drenando a energia que você teria para estar agindo sobre esse problema. Então, vou deixar isso agora aqui separadinho e vou para a inquietação. A inquietação, não. A inquietação, ela é uma busca. A inquietação é aquilo que faz a gente se mover. Pelo contrário, é você não se conformar, você não ficar parada na zona de conforto? Porque a zona de conforto, ela, no fundo, ela não faz você evoluir. Feliz, né? Ela pode parecer segura, ela pode parecer... Ai, que bom, estou aqui aparentemente segura, aparentemente protegida, aparentemente ou gostosamente num lugar bacana, mas isso é muito prejudicial para você, a zona de conforto. A zona de conforto, ela vai criar... É como se você tivesse um campo maravilhoso, só que você parasse de plantar. Então, em pouquíssimo tempo, a zona de conforto faz com que nada mais vai nascer nesse território árido. Você não vai mais conseguir colher absolutamente nada, porque você não está arando, jogando, aguando. Muito bem. Evoluindo. Você parou. Quer dizer, no fundo, você começa a morrer, né? Porque... Exatamente. A nossa natureza é a evolução, é o progresso. Exatamente. Então, quando essa zona de conforto está parecendo muito legal, ela, no fundo, ela também está te drenando. Então, a inquietação, ela é o antídoto disso. A inquietação é o que te busca, é o que faz você ser curiosa, é o que faz você pesquisar, mas não curiosa para saber quem come quem, entendeu? Não é curiosa. Pela vida, curiosa pelo ser humano, pela vida. Exatamente. Porque você pode usar a sua curiosidade de várias maneiras, né? Eu não julgo ninguém. Se a pessoa quer ser curiosa para isso, ok. Ela é a escolha dela. A escolha dela vai trazer consequências para ela, né? Cada um faz o que quer. Eu sou pela liberdade. Mas, enfim, a maneira como você vai em busca de alguma coisa, a inquietação é uma busca permanente de alguma coisa ou de muitas coisas. E isso não significa frustração, porque a inquietação não é simplesmente encontrar a coisa que você está buscando, porque a busca é permanente. Então, você encontra você já está buscando outra coisa, você encontra você está buscando você está nesse movimento permanente. Então, a inquietação é uma coisa muito positiva. Enquanto que a ansiedade ela é um rodamuinho. Então, você tem que separar bem esses dois sentimentos e dar um nome bem claro para você saber detectar o que está. Está em você, em que estado você está, né? Nesse momento. Para saber em que estado você está. Então, obviamente, que ninguém começa a ansiedade já fechado no quarto dando looping, né? Ansiedade é um percebente. Ela vai vindo devagarzinho, né? Ela começa pequena, certo? Ela começa um pouco. Ela começa mais. Existe, por exemplo, uma ansiedade que é boa, sabe? A ansiedade é vital. Assim, eu vou esperar por uma festa, certo? Ou eu vou encontrar alguém que eu amo. Eu estou chegando no aeroporto, visitando um lugar. Enfim, eu vou fazer alguma coisa que está me deixando numa ansiedade do bem. Vamos chamar ela de ansiedade do bem. É uma ansiedade equilibrada. Exatamente. E ela tem um motivo claro e ela tem um propósito explícito e você está jogando com ela uma coisa que te faz bem porque ela tem um retorno, né? Você desce para encontrar alguém que você adora ou você vai comer uma coisa que você curte ou você vai numa festa. Sei lá. Cada um com a sua escolha, né? E essa ansiedade... Uma viagem que você está muito afim. Esse tipo de ansiedade da véspera ou tal, ela é muito boa. Você pode ter ela em qualquer momento. Você pode desfrutá-la porque ela é um momento para se ver. Essa outra é outra coisa. Essa outra é alguma coisa e ela é nociva. É como você ficar num relacionamento abusivo. Ele não começa naquele lugar horrível. Mas em cima, horrível. Ele não começa... Se no primeiro dia que você entrou num relacionamento abusivo, você saiu completamente machucada e apanhou, então, realmente, aí você nem está. Você já foi buscar isso. Então, ele veio te surpreender. Você tem que estar atento aos sinais. Como tudo, né? Como a gente falou em toda trajetória. Estar atento aos sinais. A gente sobe a montanha, como a gente subiu no Tibete. No Tibete não. Também no Tibete. A gente subiu no Botão. E a gente sobe a montanha e tem uma coisa muito interessante no subir. Você tem que olhar onde você está dando o passo. É importante. É vital. É vital. É questão de sobrevivência você olhar onde você está pondo o seu pé e onde você está dando o passo. Porque se você der um passo em falso, se você pisar numa pedra rolada, se você escorregar, cair, você pode se machucar muito. Você pode até morrer. Então, quando você faz um hiking, você tem que olhar muito bem onde você pisa. A mesma coisa é a escalada da vida. você tem que olhar onde você pisa. E quando você sobe a montanha, se você ficar olhando só para cima aquilo que você ainda tem para subir, você vai ficar exausta e é capaz de você desistir. Muitas vezes você desiste. Você olha e fala assim, ai, caramba, tudo isso, não vou aguentar, não vou aguentar, sabe? Então, você não pode ficar observando para cima onde você quer ir o tempo inteiro, sabe? Você pode dar uma olhadinha para o céu e agradecer, mas não é o objetivo dessa tua escalada ficar olhando para onde você está indo. E para baixo, também você não pode olhar, porque se você olhar para baixo, vai te dar um amostal, um sentimento de medo, de tontura, de, meu Deus, como eu estou alta, meu Deus, se eu cair aqui. Você entende? Então, existe um caminhar e a montanha é uma metáfora para isso, né? E esse caminhar, ele não pode nem olhar para cima nem para baixo, ou seja, você tem que tomar cuidado para onde você está olhando, né? Você pode ter um objetivo, mas você não pode ficar só no futuro e também você não pode ficar... e estar aqui agora, o poder desse momento, olhar onde você pisa a meditação, a mindfulness, a atenção plena para o que você está fazendo, ela é fundamental. Ela é absolutamente fundamental. E a gente tem centenas de milhares, milhões de exemplos disso, né? Para dar e para... E estamos rodeados com eles. Então... Não, é que tem uma pergunta aqui, né? E falando assim, puxa, mas eu não sei como é que eu começo, né? Porque assim, viver com atenção plena é uma conquista. Eu vejo muito como uma... Algo que você treina. A gente foi destreinado. Então, é... Eu sempre falo assim, um bom exemplo é quando você vai tomar um banho, você está pensando na... Na verdade, você está dentro do chuveiro, mas pensando na reunião que você vai ter ou o que você fez. Então, eu acho que é um treino que pode começar com as coisas mais simples, né? Eu estou conversando, eu estou conversando, eu estou comendo, eu estou comendo e trazendo essa atenção, essa percepção diariamente. Você sabe que uma das coisas bem legais, né? Eu acredito muito na ordem, na ordem das coisas, tanto numa ordem universal, numa ordem maior, que a gente até desconhece, porque a gente intui coisas, conhece coisas estudando, mas ela não faz parte da sequência do dia a dia. Mas eu acredito também na ordem, assim, que você coloca em volta de você, nas suas gavetas, nas suas coisas, na tua mesa, essas pequenas ordens. E eu acredito que se você se organiza fora, ajuda muito a organizar dentro. E acredito que se você está fazendo isso com uma certa constância, é muito legal você mudar lugares. Isso, assim, vamos supor, você tem uma gaveta de calcinha, aqui. Você pega e muda para um outro lugar completamente diferente. Você vai observar que você vai passar umas 15 vezes abrindo a gaveta antiga para pegar uma calcinha. o que que isso acontece? Você fala, mas para que você vai fazer isso se você fica com falso alarme de abrir a gaveta errada? Porque vai te colocar num lugar de atenção. Em vez de você, automática, por que você está indo abrir uma gaveta que você já trocou de lugar? Porque você está no automático, concorda? Duvida. Você está simplesmente fazendo aquele gesto mecânico. É isso. Mas na hora que você faz o gesto e não é mais lá, aquilo coloca você de novo no lugar e não é mais aqui. Então, assim, a gente faz tantos movimentos na vida que a gente precisa da atenção plena. O movimento mais simples do mundo, dirige um carro. Pois é, imagina. É vital. É a mente automática. É importantíssimo. Cuidar de... Não precisa nem isso. Você é uma babá que tem que cuidar de uma criança. Não existe possibilidade. É o perigo que pode ser, né? Atenção plena. Então, assim, a vida nos coloca em posições, em qualquer posição social que você esteja, onde ela requer de você atenção plena. Então, você sabe como usar. Todo mundo sabe como usar. O que você precisa é começar a treinar para usar em outros lugares também. Então, você precisa ter pequenas coisas que você faz no dia a dia para dizer fiz isso, fiz aquilo, estou... Até que isso se torne um lugar natural de estar. Um lugar natural de estar. Eu vou ligar os comentários agora para ver se tem algumas que agora para deixar também vêm algumas perguntas. Enquanto isso, eu queria falar algo que está me vindo, assim, até quando eu vi uma última entrevista sua Ana Ciené, e que eu acho que está ligado com felicidade, Bruna, porque, assim, falando sobre liberdade. Porque eu não consigo ver uma vida feliz quando ela não é livre. A liberdade, eu vejo que todos nós, seres humanos, a gente tem um anseio por sermos livres, embora a gente nem tenha isso com tanta clareza. A liberdade de sermos quem somos, a liberdade de ter coragem de seguir o nosso caminho, a liberdade de poder fazer nossas escolhas independente da expectativa do outro. e eu vejo você uma mulher livre, assim, eu vejo a tua história, o teu relacionamento, você como mãe com o Kim, você como profissional, como é que você conquistou essa liberdade? A gente não tem tanto tempo, uns 10 minutinhos, mas, assim, porque eu acho que a gente precisa falar de liberdade, a gente precisa inspirar. Eu estou ainda, eu tenho 47 anos e eu sinto que a cada dia eu me aproximo dela, mas eu ainda não a conquistei por completo, né? Eu me vejo, às vezes, dentro de padrões mentais, fazendo uma coisa ou outra, ainda esperando a aprovação do outro, mas o ponto é que eu percebo rapidamente, refaço a minha rota. Agora, a vida feliz, né? É uma vida livre, né? É uma vida absolutamente autêntica, genuína, aonde ela segue o fluxo daquele que a comanda. E aí entra uma vida através do protagonismo e da responsabilidade. Exatamente. Bruna, você foi sempre livre? Você conquistou a sua liberdade? Como é que foi isso? Todo dia da vida da gente, todos os dias é uma conquista. A gente vive de pequenas conquistas. O Guimarães Rosa dizia, o bom do homem é que ele não está pronto, né? A gente não está pronto. A gente não é aquilo tudo... Seria muito ruim você estar pronto e vai fazer o quê? Vai fazer o quê que eu faço? Mas eu vou acordar e já não tenho mais nada para... Não. Você tem sempre tudo por fazer, né? Tudo vai começar, tudo, qualquer movimento que você faça nesse mundo vai começar dentro de você. qualquer movimento, sabe? Se você quer ser mais bonito vai começar dentro de você. Se você quer ser mais inteligente vai começar dentro de você. Se você quer amar e ser amado vai começar dentro de você. Se você quer criar um filho, se você quer ter família, se você quer ter um lindo dos bichos, cachorro, tudo vai começar dentro de você. Então, o autoconhecimento, essa busca interior, ela vai ser absolutamente significativa para os seus próximos passos. E num grande desenho, ela é a razão da tua trajetória. Porque, como você disse, a liberdade é essencial. A liberdade é a grande autenticidade, no fundo. É você estar... E nós viemos no mundo para isso. Porque, Ana, pensa o seguinte, você é um ser único. Você e todo mundo que está me ouvindo ou está me vendo, cada um de nós é um ser absolutamente único. Quando você pensa nisso, somos o quanto? Nove bilhões? E esses nove bilhões, cada um tem uma impressão digital diferente. Diferente. Cada um tem uma pupila do olho diferente. Cada um tem um batimento de coração diferente. diferente. Isso, obviamente, significa alguma coisa. Significa essa unicidade, essa singularidade. E essa singularidade, ela precisa ser descoberta. Porque, se ela não for descoberta, é um projeto que não se executou. Assim como a tua missão aqui. Quem é você? O que você é? O que você faz? O que você quer? Para onde você vai? No que você gosta? Quais são os seus anseios, os seus medos? Claro, mas isso a gente não pode confundir, isso também, só com o exercício do seu desejo, porque o seu desejo é uma coisa maravilhosa e sagrada. A gente tem que respeitar os desejos. Mas não pode ser também um movimento egotista. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Não é esse o ponto. Essa coisa, porque como se você compreende esse desenho que você tem que se descobrir, mas que você está conectada com todos, você entende que esse movimento é fluido. Sabe? Que a gente começa a formar aquele número do infinito, que é o oito deitado, com tudo que você se relaciona. Então, essa performance, essa trajetória, esse retorno energético, já que tudo, tudo, tudo que nos cerca é energia. Tudo. Inclusive, a matéria. A matéria, eu pego aqui, eu pego um livro, deixa eu pegar aqui, isso aqui é um livro, aqui, meu livro. Eu pego um livro, isso aqui é energia, entendeu? É uma energia. Então, assim, você fala assim, mas como é uma energia papel? Não. Então, assim, quando você trabalha com isso, com essa capacidade de entender que existe em cada átomo, você entende essa distância, isso é científico, eu não estou falando por falar. Quando você trabalha com isso, você compreende que tipo de exercícios você precisa fazer, o que você precisa, aí você começa a fazer escolhas, e as suas escolhas são muito, muito importantes. E para fazer boas escolhas, você precisa ter a inquietação que a gente colocou aqui, que leva para lugares legais, para lugares legais. Se você não está feliz em algum lugar, sai fora. Se você não está feliz em uma relação, por mais confortável, por melhor que esteja esse relacionamento, você é mais, você tem mais para descobrir, entendeu? Você não pode se jogar numa coisa que não esteja te fazendo bem. Nenhuma relação vale a pena, nem de amigo, nem de parente, nem de amor, sabe? Relações que drenam sua energia, gente que seca as suas plantas. Sim. Você não pode ficar naquilo. Aquilo você está atrasando o seu processo e você está se machucando, mesmo que você não perceba que você está se machucando. Então, assim, esse exercício da escolha é pequeno. Você não precisa começar logo fazendo, sabe, metendo o pé na porta. Você vai fazer pequenas escolhas, sabe? Nada para você tanto faz. Tudo você diz, não, eu gosto mais disso, eu prefiro aquilo. Mas também você tem que entender se essa tua escolha está te fazendo bem, está fazendo bem para o outro, está fazendo bem para o todo. Porque se a tua escolha é uma coisa que está prejudicando o planeta, você vai entrar imediatamente em algum desequilíbrio. Não tem dúvida. Porque não tem como, entendeu? você tem que ter uma noção do indivíduo, do que cerca o indivíduo, a noção do coletivo, do social, da importância de você colaborar com isso, da importância de você colaborar com o que, estender isso para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu país e para o planeta, para o mundo. A hora que você cuida do meio ambiente, a hora que você limpa a praia, a hora que você se importa, sabe? Você tem que se importar com você e com tudo que te cerca. Aí, isso vai te motivar a fazer as escolhas certas. As certas e encontrar a sua liberdade. Olha, a gente está chegando no final, passa rápido, a gente vai ter que marcar outra, porque eu não liguei nem na metade do que eu queria me aprofundar com você. falando em um minuto, eu sempre, eu li uma vez um poema da Clarice Lispector chamado Se Eu Fosse Eu, você deve conhecer. E aí eu digo, deixo isso para vocês, muitas vezes quando você está numa encruzilhada para fazer as escolhas, você se pergunta, se eu fosse eu, o que eu faria nesse momento? E aí, nesse momento, as suas pessoas caem e você entra em contato. Bruna, queria te agradecer demais por estar aqui, por palavras tão maravilhosas que eu aprendi com você e que a gente possa estar juntas. E aí, queria te deixar, a gente tem mais um minutinho, se você quiser nos deixar uma última mensagem ou talvez falar alguma coisa que eu não tive o tempo de te perguntar para você usar esse tempo. Bom, primeiro, Ana, eu quero agradecer você, você é uma pessoa muito querida, tenho muito prazer de falar com você, você busca, você está nessa inquietação e nessa busca, eu compartilhando essa viagem para o Botão, eu te conheci melhor e sei como você é e fico muito contente de você ser assim, acho que você está fazendo o bem para você e para os outros, você é muito do bem e quero agradecer todo mundo que está aqui participando, quero agradecer a Guatemi que fez esse convite lindo, maravilhoso, e todo mundo que está aqui participando e que está fazendo dessa troca e espero que tenha sido útil para as pessoas, espero que em algum ponto a gente, quando a gente joga essas coisas, essas mensagens, é como se a gente estivesse jogando uma mensagem numa garrafa de uma ilha, né? Vai cair em algum lugar, alguém vai pegar, alguém vai ler. Então, eu tenho vontade de imaginar, eu imagino que em alguma coisa do que a gente disse aqui, tenha batido no coração de alguém e possa ser bom, possa ser transformador e o que eu desejo para todos é muita felicidade, muita liberdade e nesse momento muita, muita, muita saúde. Não tenha dúvida. Tá bom, olha, fica com Deus, muito obrigada, obrigada a todos vocês que participaram, obrigada a Guatemi e a gente vai estar juntas em breve. Obrigada, obrigada. Obrigada, tchau. Beijo.